Minha história começa com a minha mãe, que não teve uma vida muito fácil. Porque quando minha mãe engravidou de mim, o meu pai não queria de jeito nenhum. Ele tentou convencer a minha mãe de todos os jeitos possíveis pra que ela me tirasse, ela me abortasse. Mas ela, claro, não aceitou e continuou com a gestação dela. Ela continuou com meu pai até mais ou menos os meus 3 anos de idade, porque eles brigavam muito. Meu pai era uma pessoa que tratava minha mãe mal. O relacionamento deles não era bom. E nisso, minha mãe decidiu sair da relação e arrumou uma casinha pra gente. E lá foi eu e minha mãe começar uma vida do zero, né? Conquistar as nossas coisinhas tudo de novo. O que acontece é que meu pai não aceitou muito essa separação e começou a seguir a gente, ameaçava minha mãe se ela não voltasse com ele. E por conta da perseguição que nós estávamos passando, minha mãe decidiu que nós nos mudaríamos pra um interior. E aí, lá fomos nós começar a nossa vida do zero de novo. Aí, no interior, eu era bem pequena, não lembro de tudo. Mas foi um pouco diferente, complicado, porque não tinha as pessoas que eu conhecia, não era mais o ambiente que eu vivia. Mas, enfim, de pouco a pouco a gente foi se adaptando. Até que a minha mãe firmou na igreja. E quando ela firmou na igreja, eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor, eu comecei a participar das coisas que tinha dentro da igreja. E aí, essa passou a ser a minha doutrina, né? Até minha mãe conhecer o meu padrasto. Quando a minha mãe conheceu o meu padrasto, eles se casaram. E o meu padrasto, ele era o pai que eu sempre sonhei ter. Porque o meu pai, quando estava com a minha mãe, brigava muito. Então, ele não era um pai legal. E quando ele separou da minha mãe, ele não podia saber que ele vinha, ameaçava, fazia o que ele fazia. Então, ele não era um pai legal. E o meu padrasto começou a ser esse cara. Ele me tratava como filho de sangue mesmo. Ele acaba com as responsabilidades, o cuidado, a atenção, o carinho, a bronca, quando tinha que dar, mas tudo numa proporção, sabe, amorosa. E eu comecei a ter muito carinho pelo meu padrasto. E isso nunca fez com que eles me proibissem de ver o meu pai. Muito pelo contrário. Ele sempre falava que se caso eu quisesse ver o meu pai legítimo, eu poderia. Mas eu nunca quis. Não porque eu tinha raiva dele. Eu não tinha raiva dele. Mas eu também, pra mim, ele era um estranho. Pra mim, o meu pai era o meu padrasto. Porque o meu padrasto sempre fez tanto papel de pai, que não faltava nada dentro de mim pra eu querer procurar. E meu pai também não tava nem aí pra mim, né? Isso, eu já tava com mais ou menos uns 10 anos de idade. Que eu comecei a ficar moça, inclusive. Entendeu um pouco mais. A minha mãe teve o meu irmãozinho, que a gente sempre tava junto, brincando. Então, eu fui ficando moça, ficando mais responsável. Sempre fui muito certa com as minhas coisinhas. Sempre tive a minha cabeça muito no lugar. Eu era muito focada. Sempre fui. Uma menina muito boazinha. Então, teve um dia, mais ou menos essa idade também. Nós fomos almoçar na casa da minha avó de consideração. A mãe do meu padrasto. Quando nós chegamos lá, a mãe do meu padrasto tava namorando um senhor de mais ou menos uns 50 anos de idade. Ele era de uma boa índole pra todo mundo. Ele era uma pessoa que todo mundo tinha respeito. E eu tava na sala assistindo televisão. Quando ele sentou ao meu lado. E ele simplesmente colocou a mão dentro do meu seio. E colocou a mão na minha parte íntima. Eu que era uma menina totalmente doutrinada. Uma menina que sabia que aquilo não era certo, não era legal. Mas eu... Minha mentalidade ainda era infantilizada. Eu ainda era muito menina. E como o que ele fez... Como se ele estivesse arrancando a minha inocência de mim. E aí, naquele momento, eu fiquei paralisada. Porque ninguém nunca tinha feito isso comigo. Então, eu não soube. Só que, parece que Deus foi tão magnífico que a minha mãe entrou na sala na hora. E ela pegou a cena. E na hora, ela já brigou. E ele tirou. E eles começaram a discutir. Todo mundo chegou pra saber o que que tava acontecendo. Minha mãe falou. Ah, brigou com ele. E ninguém acreditou. Então, minha mãe catou eu, meus irmãos. E a gente foi embora. E o meu padrasto quase que dá a morte. Porque o meu padrasto ficou muito chocado. E uma briga. E foi muito triste. E pra mim, foi traumático. Aquela cena, a situação. As pessoas em volta. Desconfiarem do que a minha mãe tinha visto. Sendo que não tinha por que a gente mentir nisso. Eu não... Eu era muito criança pra conseguir, tipo, lidar com todas essas informações. E eu era muito inocente. Então, acabou que isso me deixou traumatizada. Eu fiquei, sabe, tipo, com medo de certas coisas. De certos garotos. De mão bobas. Isso me trouxe um bloqueio. Então, houve ali uma confusão. A gente acabou se afastando da família, né. E, assim, passou duas semanas. Foi uma coisa muito ainda em cima. Que eu acredito que me deixou mais impactada ainda. É que esse homem tava sendo procurado. E foi encontrado e foi preso. Ele foi preso. Por quê? Porque ele foi pego no ato com uma criança. Que, sinceramente, eu não quis saber da história. Porque a minha mãe também não quis me contar. Não quiseram ser detalhista. Porque eu fui querendo ou não uma vítima dele. Mas, pelo que eu sei da história. Ele foi pego no flagra com uma criança também. E ele já tinha... Ele já tinha B.O. contra ele. Já tinham denunciado ele. De violência também, né. Sexual. Então, ele já era procurado. Ele já fazia isso. E, assim, foi pra mim um alívio saber que ele foi preso. Mas, consequentemente, voltou, né. Porque duas semanas a gente começa a esquecer o que aconteceu. E olha que nem é tão fácil esquecer assim. E aí a gente fica sabendo a notícia dela. Então, me deixou, assim... Bloqueios mesmo. Fiquei com medo de saber que eu poderia ter sido eu. Tipo, foi muito impactante pra todos nós. E, como eu disse, essas informações, essa realidade, era totalmente fora da minha doutrina. Das minhas crenças. Dos meus objetivos. Digamos que trouxe um conteúdo adulto pra dentro da minha infância. E isso fez com que eu ficasse traumatizada com qualquer garoto que eu encontrasse. Com me relacionar. Com tudo isso. Então, o tempo foi passando. Eu fui crescendo. E eu nunca olhei pro lado pra garotos. Sempre fui muito focada em estudar igreja. Estudar igreja. E meu foco sempre foi estudar e ir pra igreja. Estudar e ir pra igreja. Com o passar do tempo, quando eu fiz mais ou menos 17 anos. Ou seja, toda a minha adolescência, minha juventude e tudo. Eu conheci um rapaz na igreja. Mas, assim, eu já tinha visto ele algumas vezes nos encontros jovens. Mas nunca tinha passado de ver. Eu sabia que ele era da minha igreja. Mas ele não era da minha cidade. E aí, a gente começou a conversar. E nós começamos a ser amigos. Começamos a ser amigo. E no começo, eu acredito que, tipo assim, ele tava próximo de mim e tal. Mas eu tinha receio de me envolver. Só que ele foi tão confiante e meu confidente como amigo. Que de pouco a pouco eu fui pegando confiança nele. Sabe? E pra mim, era muito vergonhoso eu voltar no assunto do que eu tinha passado quando eu era jovem. E acabou que quando eu tentei começar a introduzir esse assunto dentro do nosso relacionamento. Eu vi que ele tava pronto pra me ajudar. E aí, eu fui me abrindo cada vez mais. E eu fui contando pra ele sobre a dificuldade, sobre o trauma. E beleza, ele respeitou tudo. Ele respeitou o meu tempo. Ele respeitou o meu momento. Ele disse que não tinha pressa. E acabou que de pouco a pouco a gente foi construindo uma relação. A gente foi construindo e foi quando a gente decidiu que nós queríamos namorar. Então, ele foi até a minha casa. Pediu a minha mão pros meus pais, né? No caso, meu padrasto pra minha mãe. E foi tudo muito encantador. E de pouco a pouco a gente começou. No começo era um relacionamento com o corte mesmo. Só pegando na mão. Era uma amizade. Pra depois a gente passar pros próximos passos. E foi quando nós chegamos na pandemia. Que eu fiz 19 e ele fez 21. Que nós decidimos que nós íamos nos casar. E aí, aconteceu. Foi uma cerimônia bem pequena. Bem simples. Mas eu casei do jeito que eu sonhei. Com velho e grinalda. Só com pessoas que realmente faziam sentido pra gente estar ali. E hoje eu tô fazendo faculdade. A gente tá casada há 10 meses. Eu sou muito feliz dentro do meu relacionamento. E quando eu conto essa história pras pessoas. É que eu sempre digo que muitas das vezes. Os pais não entendem como é pra uma criança lidar quando passa por um assédio. E a importância que tem de ter suporte. De ter cuidado com essa vida. De ter diálogo dentro de casa. De ter proteção. E mesmo que eu tive proteção. Mesmo que eu tive diálogo. Mesmo que a justiça foi feita. Não deixei de ter traumas. Não deixei de ter bloqueios e dificuldades na vida. Não tem muitas pessoas que tem dificuldade de lidar com isso. E eu hoje uso a minha história como superação. Pra influenciar as meninas que são jovens. E que principalmente não tem apoio dos pais. Não tem amor. Pra não desistirem. Pra terem fé. Que o que é seu Deus vai te dar. Pra continuar se dedicando. Porque problemas. Sabe? Todos nós vamos passar. É a forma como nós vamos lidar com o problema. Que mostra o resultado que nós vamos chegar. E eu cheguei num resultado de muita prosperidade. Meu marido é uma benção. Muitas pessoas falam que a gente é jovem. Que a gente ia sofrer. Desejaram coisas negativas. Mas eu sinto paz quando nós estamos juntos. Propósitos muito parecidos. A gente não quer conhecer o mundo inteiro. A gente quer conhecer o mundo inteiro juntos. Então é diferente. Quer dizer. Não queremos conhecer pessoas. Nos envolver com pessoas do mundo inteiro. Nós queremos estar envolvidos nós dois. E conhecer o mundo inteiro. Então eu me sinto muito feliz com a minha história. Com a minha superação. Em como eu consegui ter fé, dedicação. Em como eu encontrei uma pessoa. Né? Que consegue abraçar e curar as minhas feridas. E pra vocês não desistirem da vida de vocês. E pra falar pros pais. Pros pais estarem sempre em contato com essas crianças. E terem um pouco mais de amor e empatia. Por vítimas que estão aí dentro da casa de vocês. Oi, Marquette. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente porque eu achei interessante. O ponto em que ela aborda que mesmo ela tendo suporte. Mesmo ela tendo apoio. Mesmo a justiça ter sido feita. O trauma continuou dentro dela. É uma prova de que o que traumatiza. Não é o ato da justiça em si que é muito bom. É o fato da dor. A dor é que traumatiza. E por mais que as vezes a justiça seja feita. Aquela dor precisa de ser curada. Precisa de se fechar. E isso não se chama vingança. É bloqueio e trauma. Porque as vezes, gente, as pessoas pensam que se vingar é um ato de conseguir fechar uma ferida. E muito pelo contrário. É uma forma de você abrir uma outra ferida. Só que no corpo de uma outra pessoa. Com uma outra perspectiva. Mas isso vai resultar em um outro bloqueio mais pra frente pra você. Não entendeu? As vezes você vai se encontrar num local onde você falava assim. Cara, parece que eu tô pagando pela vingança. Mas é injusto porque a pessoa fez comigo. Então, enfim. O que eu quero dizer é que sempre que você passa por um momento traumático. Por um problema. Isso já fica dentro de você. Então, você ter fé. Você ter coragem de encarar as suas feridas. Você ter propósito. Sabe? Você dedicar a você mesmo em prol do seu desenvolvimento. Faz com que você encontre a cura. Com que você consiga alcançar os seus objetivos. Não deixe com que a ferida do outro defina quem vai ser você. Com o que o outro fez pra você de ruim. Defina o caminho que você vai seguir. Sabe? Consiga, tipo, saber que o problema do outro. A forma com que o outro fez com você. Era um problema dele. Por mais que você que foi a vítima. Você tem livre arbítrio de escolher o caminho que você quer seguir. As verdades que você quer acreditar. Os locais que você quer frequentar. As músicas que você quer ouvir. Então, tudo depende muito, sabe? Das escolhas que você faz. Então, toma isso como visão e exemplo dessa história de superação dessa garota. Pra vocês não desistirem da vida de vocês e continuarem tendo fé. Tá bom? Ó, siga, compartilha, curte, comenta. Se inscreva no meu canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.